Nessa corrida você vai aprender a ser profissa, afinal de contas é a minha corrida, a corrida do Lipão. Vai envolver um submarino gigante caindo do céu, um escorregador de jet ski, muita rampa com alta velocidade e até uma rampa totalmente ondulada. É muito importante você fazer o nosso acordo pra você também ser profissa e depois, já sabe, vem com o pai. Que? Tava até com o óculos do like. Tive que tirar. E aí família? Mano, a gente tá caindo do céu com o submarino. Véi, essa daqui é a corrida mais louca que você vai ver esse ano aqui no meu canal. Mano do céu, eu tô aqui em choque. O que que vai rolar nessa corrida, pessoal? Ó, a gente tá de submarino, já saímos aqui do submarino boladão. E pessoal, essa daqui é a minha corrida, a corrida do Lipão. Quem fez foi o Kelvin. Olha só, tô com um negócio ali na boca do personagem. Brabo, brabo, brabo. Nossa, essa subida aqui, galera, vai ser tensa. O Kelvin falou, Lipão, pelo amor de Deus, coloca modo fantasma, porque senão vai dar muito ruim. Então a gente já deixou, né, aquele modo fantasma aqui, ó, porque aqui tem que ser muita precisão, ó. Ah, galera, vai ser muito tenso. Aqui vai ser muito tenso. Eu tenho que encaixar em um fininho, olha isso, em um fininho, com o meu jet ski. Cara, que corrida sensacional, galera. Tô falando, aqui no meu canal, a gente nunca decepciona. Vamos nessa. Sei lá por quantos containers que a gente tá passando. Cara, essa corrida aqui vai ser level... Level Lipão, não é level Asian. É o level profissa do Lipãozera. Olha só. Uou! Vem, cupai! O meninão ali já explodiu os cone. Queria eu ter explodido os cone, família. Mas pelo menos a gente vê de longe aqui os cones do Brasil sendo explodidos. É, ali na frente, galera, ó. O pessoal já tá explodindo os cones. Deixa os cones pra mim, please! Eu quero explodir os cones! E, galera, todo dia 11 da manhã tem vídeo novo aqui no meu canal. É bom vocês já ficarem ligados aí. E, ó. Kelvin ML 100K 2023. Vamos ajudar o Kelvin, né, pessoal? Já não sei mil inscritos aí no canal dele. Canal do nosso criador aí oficial do GTA. Nossa, aqui vai ser difícil. Tem corrida, pessoal, que tem que ser modo fantasma. Porque senão ela não fica nem divertida, mano. Ai, 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 ai. A vibe hoje é passar pelos obstáculos difíceis. Mano, isso aqui tá muito massa, pessoal. Papel. E caneta na mão. Que eu dou aulas. Aulas e aulas. Uou! Vem com o pai! Passei, peguei o checkpoint. Aqui, ó. Naqueles piques, né, família? Naqueles piques. Ó. Tem aqui a rampinha do Brasil. Caraca, olha isso daqui, pessoal. Olha isso daqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Mano, tem uma rampa. Não vou conseguir subir. Que guia a gente, velho. Na boa, galera, na boa. É bom vocês pegarem o lanchinho, chamarem o pai, a mãe de vocês. Uou! Quero fazer de novo isso. Quero fazer de novo, quero fazer de novo. Olha isso, mano. A gente passa. É como se fosse uma... Uma caneletinha que tem ali. No céu flutuante. Que nos ajuda. Beleza. Aqui o pai é o rei do flip. O Nobru, o rei do capa. E eu, o rei da rampa. Vem com o pai! É, galera. O rei da rampa. E vem com o rei da rampa. Ó. Uou! Pessoal, eu já tô aqui, ó. Viste? Tô pior do que o Palmeiras. Vamos lá, família. Vamos lá, vamos lá. Mano, o Brasil não pode ser segundão na Copa, hein? Já vou... Já cantar a pedra aqui pra vocês. Já pensou o Brasil ser segundão, mano? Depois não disse que eu não avisei. Não, não vai ser não, velho. Preciso me cancelar. O Brasil vai vir o Hexa, pessoal. Vai vir o Hexa. Olha só, a rampinha lá no fundo é a rampinha do Flamengo. Eu sou de Curitiba, né? Tinha uns fãs meus aqui de Curitiba falando. Lipão, essa aqui não é a rampa do Flamengo. É a rampa do Atlético. Tô de Curitiba. É, é a rampa do Atlético. Vem com o pai, então. Ó, eu gosto de ir em cima de tubo, pessoal. Passar dentro dos tubos não é muito bom, que perde bem a qualidade do vídeo, sabe? Bastante. Ó, ó, ó. A minha cona aqui, ó. Granola. Essa corrida aqui é gigante, galera. Parece uma serpente isso aqui, ó. Serpente. Vermelha e preta. A corrida é a minha, galera. Lipão, rampaio. O 211. Ai. Nossa, hoje é a corrida dos 211, galera. Tem tudo pra eu chegar em segundo. Tudo. Tem tudo mesmo. Ai, 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 papai. Essa corrida aqui, mano. Já começou a aquecida. Submarino descendo o céu, velho. O maior drop de submarino que eu vi. Não, 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 não. Não, não. Ficou louco nessas corridas, pessoal. Aqui, esse tubo me enganou. Eu pensei que tinha que... Por um lado. Tipo assim, a gente pega um pouco mais de velocidade e lascou tudo. O que tem de difícil aqui, hein? Zen Torna, pessoal. Um dos carros que eu mais gosto aqui do GTA. Nossa, tem que encaixar dentro de um buraco, pessoal. Encaixou no buraco. Encaixei no buraco, pessoal. Mano, olha esse drop, pessoal. Olha o drop. A gente encaixa no container, bem no meio do alvo. A gente já passa em uma mega rampa. Mano, vou até beber minha água aqui, ó. Porque eu tô um pouquinho... Nervoso nessa corrida. Rampinha torta é o cão, hein, pessoal. Vou falar pra vocês. Essas rampinhas tortas, assim... É o bicho. Ai. Ai, mano. A rampinha é torta. Como que eu ia saber, velho? Nossa, foi certinho, pessoal. Vamos prestar atenção, porque eu não sabia que a rampinha era torta. Aqui, ó. Ave Maria, doido. E agora, pessoal? Hã? Será que o pai tá online? Que isso? Ai, meu Deus do céu. Tô um pouquinho nervoso. Eu tô muito online. É óbvio, né, pessoal? Corrida do pai aqui, do Lipão, velho. Do Lipão, mano. Ó lá no fundo que tá escrito. Lipão. Mano, tem meu nome dentro do GTA, velho. E uma corrida fantástica dessa, mano. Essa corrida aqui é dos deuses, mano. Aqui, ó. Será que a gente tem que fazer o... O glitch do guidão? Ó, quem se lembra do glitch do guidão, mano? Fazer o glitchzinho do guidão, pai. Essa aqui era só das antigas. Bater a roda frente e fazer slide pra cima. Essa aqui era só corrida dos profissionais. Aqui, beleza. Nossa, eu pensei que não ia ter o nitro, hein, mano? Já tava me cagando as calças ali, pensando que não ia ter nitro. Aí ia dar ruim, ó. E a sala tá full, hein? Tá full, 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 full. Quero ver se alguém vai brigar comigo aqui, hein? Quero ver quem que vai brigar comigo aqui hoje. BMX, mano. Ó, teve tudo. Zentorno, BMX, Submarino. Ah, fé. Boa. Que pulinho, hein, galera? Que pulinho, mano. Foi igual o pulinho do Super Mario, velho. Pulinho calmo, pulinho manso. Nossa, o checkpoint tá longe ali, hein, pessoal? A gente tem que pular agora no guindaste, velho. Ave Maria. É difícil, mano. A bicicleta, ela começa a dar sozinha. É loucura isso daqui. Tem que passar longe agora, pessoal. No guindaste, em cima ou no meio dele? Eu acho que é no meio, hein? Bugou, velho. Dois mil anos depois. Nossa, velho, tô bolado, hein, galera? Tô boladão aqui, fi. Olha, quase que bugou de novo, velho. Que isso, meu parceiro? Quase que bugou de novo. Olha... Quando... No início do GTA, galera... Uma curiosidade pra vocês. No início do GTA, quando não tinha... É... Obstáculos ainda, né? Quando a Rockstar Games não tinha colocado essas plataformas de rampa e tudo mais. É... A gente tinha que fazer corrida nos guindastes. Nossa, o cara caiu. Como que ele caiu ali, velho? Mano. Como que ele caiu ali, rapaziada? Mano, eu vi o meninão caindo na minha frente, velho. Não, aí ele foi o noob, velho. Que moto que é essa? Boa! É a Kuma? É... Eu acho que é a Kuma, velho. É a Kuma essa aqui. Ou não, eu acho que é uma outra versão da Kuma. Tô até bugado já, pessoal. Nossa, que... Mano. Aquela rampona lá. Formato minhoca que eu fiz. Foi a mais braba das brabas, velho. Aquela corrida minhoca. Por que que toda vez que eu faço corrida que é minha, né? O meu... Que leva meu nome. Tem rampa minhoca. Granola. Vem com o pai. Ó a bola de futebol. Tô falando. Tá em ritmo de Copa. Ah, escorregou. Boa. Passei. Nossa, eu já tava chorando, velho. Eu sou um pouco chorão, pessoal. Eu confesso. Ah, quem não é jogando videogame, né, mano? Um pouquinho assim é de lei, né, velho? Esqueça tudo, né, pessoal? Um pouquinho assim. Ó, ainda mais uma corrida dessa aqui que é a minha corrida, pessoal. Corrida do homem. Do lipão! Essa aqui é a braba, pessoal. Olha isso, gente. Bicicletinha tá no nível do... Do Montilet. Ó, lipão, mano. Ih. Peguei o checkpoint da... Da transformação brabo aqui, ó. Primeiro a gente já ativa a asa aqui do nosso carro. Mano, o criador falou que ia ter... O Kelvin, né, falou que ia ter um obstáculo bem difícil, mano. Mas, pô... Eu consegui passar tudo de boa, mano. Será que a gente tá profícia demais, mano? Olha só. Caramba. Corrida ali. Pai. Lipão. Eu sou tipo o pai de vocês, o professor. Ai, tá. Aqui... É... Não vou conseguir chegar. Tem que ir mais rápido. Aqui tem que ir rapidinho, pessoal. Rapidinho. Agora eu já não inclino tanto o carro pra frente. E a gente vem aqui, ó. A corrida do lipão tem que ser primeirão, né? Uh! Bom, gente, ó. Agora são duas voltas de mais emoção. Olha, não tá modo fantasma. Agora tá contato. E sim, vai ser a mais pura emoção, galera. Não me roda. Nossa! Aqui faz o drift que sabe mesmo. Pessoal, 34 checkpoints cada volta. Vai ser uma corrida de, sei lá, uns... Ao total, aí vai ser uns... 40... Ah, uns 68. É isso? Sou bom de matemática? 68 checkpoints ao total, mano. Vai ser uma corrida de flips. E esse flip aqui, galera... Vai ser o flipão, mano. Vai ser um flipão como tu jamais viu, meu parceiro. Olha só, ó. Na aguinha, na aguinha, na aguinha, na aguinha, ó. Aguinha não, no foguinho. Que aguinho, aquele, pãozeira? Eu tô com o submarino na minha mente. De antes. Esse daqui, pessoal, é o famoso flip flop. É o flipão... No fogo, ó. A gente passa em um círculo de fogo. Muito profissa, velho. Nossa! Pensei que eu ia bater ali, mas deu certo. Vamos lá. Deu certo. E agora partiu, pessoal. Que essa corrida aqui tem muitos flips! Ó, de longe a gente não vê o fogo, mano. Esse fogo tinha que ter uns... Assim, é realista, né? Mas, sei lá, mano. Podia ser um fogo mais realista ainda, ó. Peraí, eu quero saber como que alguém faz uma corrida tão... Tão profissional assim, velho. Com tanto flip, mano. E o negócio encaixa, tipo assim, direitinho, ó. Direitinho. Marcação. Nosso carro é levado certinho pra rampa, ó. Vai. Não, esse daqui foi muito de qualquer jeito. Caramba, como que deu certo, velho. Foi muito suave. E agora sim, hein? Mano, eu não consigo nem contar quantos giros a gente dá, velho. É giro pra caramba. Que jogada, senhores. Senhoras e senhores, que jogada, meus amigos. Bora lá que a gente já pegou. 20 checkpoints. Tchau. Ai, papai. Vem com o pai. Vem com o pai. O que que eu fui ali, pessoal? Tá doido? Encontrei na BGS um inscrito, né? No Brasil Game Show. A gente foi no palco jogar. Aí o... Acho que eu já falei isso pra vocês, né? Mas repetindo. Aí o apresentador pediu bem assim. Qual técnica que você vai utilizar? A gente falou pra um inscrito isso. Aí ele olhou pro público, a multidão que tava lá assistindo. Olhou pra mim, olhou pra todo mundo. Falou bem assim. Vou usar a técnica do sujão. Aí todo mundo deu muita risada. Perguntou se aprendeu com quem isso. Ele apontou. Pera assim, pra mim. Pulipão. Aprendeu com o pai, velho. Se sujo. Vamos lá, ó. A gente pega vários checkpoints aqui da transformação. Pra... Nosso carro resetar. E a gente fazer o flip com ele novo. Porque quando o carro não tá novo, ele tá um pouco batido. Esses saltos aqui, às vezes, dão uma bugada. E aí a gente não passa... Certinho. Ó. Flipou, mano. Que lindo, mano. Essa corrida tá sensacional. E lembrando, pessoal. Que tem vídeo no canal aqui todo de GTA, 11 da manhã. Jogos aleatórios também. Muito... Muitos vídeos insanos chegando aí. Que vocês... Não podem... Perder. Jogou. Agora, dale, dale. Marcha, fi. Marcha, fi. Marcha. Eu vou rodar ainda aquele amarelinho ali, ó. Vou rodar ele ainda, família. Eu ainda vou rodar ele. Ele... Ele me deu uma... Depois que eu rodei aquele branquinho... Ele me deu uma rodada nervosa. Ah, mas eu vou dar um petelequinho nele. Só aquele pete... Aquele petelecozinho na orelha dele. Só pra ele ficar ligado. Ou não, né, família? Agora, quem errou foi o pai. Olha, galera. Mais uma vez, vocês viram que o crime não compensa ser sujo. Olha. Perdi todas as posições. O branquinho vai chegar até na minha frente, velho. Eu tô tentando passar nesse tubo. Só que tem uma pessoa... Que tá indo na minha frente. Que tá estragando o meu jogo, velho. Agora ela passa, ó. Ai, mano. Não tá dando certo. Vou ficar em um... Vou levar em si ainda. Me deixa! Me deixa, mano! Ah, velho. Ah, mano. Eu acho que esse sujo compensa também, mano. Cara, essa pessoa tá me trolando, mané. Vou levar em si, meu padrinho. Vou levar em si. Nem que a pau! Mano, eu vou te rodar muito grandão. Eu vou te rodar grandão. Ah, não, 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 não. Agora eu vou voltar aqui. Vou te rodar muito grandão. Seu pilantra! Você mesmo! Você mesmo! Mano, eu vou te rodar muito grandão, velho. Tu fez eu levar, mano. Velho, o troféu, ó. De... Ah, velho, mas tu vai... Ah, mano, o crime não compensa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, mano. Hoje aconteceu um negócio inédito, velho. Mostrei que o crime não compensa. Explode o like! Ai, tô com uma raiva! E, ó, se inscreva no canal e assista um desses dois vídeos aqui, tá bom? É isso. O branquinho também levou em si. Tchau, tchau. Tchau, tchau.